Ele veio da rua lá de baixo, parou ali no carro, aí foi esse aqui que entrou. A gente foi furtado, domingo retrasado, e esse domingo a gente tem essa surpresa de novo. O prejuízo aqui é de cerca de 35 mil reais. Onde eu estou, a filmagem vai mostrar que um dos bandidos, um dos ladrões, ele está sentado aqui e o outro aí na calçada. Ele está esperando o melhor momento para que ele possa tirar toda a fiação aqui, todo o relógio. Ou seja, ele deixou a casa completamente sem eletricidade. E nisso também o proprietário perde as imagens, não tem filme para isso. Só que as câmeras desta rua, ele flagra, ele mexendo no relógio, tirando todo o relógio, fiação. Flagra ele andando nesse sentido da avenida do CPA e a imagem dele é colhida pela câmera dessa drogaria aí na frente. Ou melhor, a imagem dele ficou nítida nesta câmera da drogaria. Veja só, a ação começou na noite de sábado. Domingo eles voltam para terminar o serviço. O restaurante fica aqui. Aproveitaram que a casa estava sem energia elétrica e subiram por aqui. Teve o apoio desta mureta, subiram. E já em cima do telhado, eles caminharam para dentro do restaurante. Eles arrebentaram o teto em cima. Você vai ver aí que tem uma mesa completamente suja, toda estilhaçada, não é? Com o serviço deles. E aí começa a furtar tudo de dentro da casa. Daqui de dentro, cup tops, pelo menos seis cup tops, computadores, tiraram doces. O que eles puderam levar? Picolé começaram a derreter. O prejuízo chega a exatamente 35 mil reais. E o pior de tudo, que nós estamos no centro da cidade. Porém, esta região aqui, pelo lado em que eles saem, essa rua, ela está em obras e escura, desguarnecido. Eles conseguem arrebentar o portão dos fundos e ir embora com a mercadoria do proprietário. A gente fica refém deles, né? A gente foi furtado, domingo retrasado. E esse domingo a gente tem essa surpresa de novo. Só que agora ele adentrou ao local, né? Como foi citado aí, levando praticamente todos o que eles conseguiram levar de valor, que pra gente é muito caro, né? Por exemplo, ele levou uma mesa minha que custa seis mil. Se ele vender ela por duzentos reais, vai ser muito, entendeu? Aí fica a revolta nossa aí, né? Estamos trabalhando aí, pagando nosso imposto. E fica complicado, né? Aí aqui a gente tem a base ainda da polícia, que tem o apoio aqui. E quando eles vieram aqui, infelizmente, eles já tinham se evadido do local, né? Mas como eles pegaram toda a minha afiação, pegaram tudo, infelizmente, nenhum alarme a gente conseguiu tocar. Mas assim, por uma coincidência de Deus, né? Uma coincidência divina, a gente estava voltando da igreja e minha mulher falou assim, amor, vamos passar lá no restaurante? E quando a gente chegou aqui, aí a gente percebeu que a gente tinha sido assaltado. Aí a gente chegou, entrou aqui, viu o buraco, entendeu? Fomos na outra porta e estava arrombada. E nisso, os vizinhos nossos aqui falaram, ó, acho que tem gente aí, tem gente aí. Ou seja, se a gente não viesse da igreja direto pra cá, com certeza o nosso prejuízo ia ainda ser um pouco maior.